Olá, eu sou o Flamengo e hoje iremos jogar Resident Evil 1. Vamos continuar a campanha. No último episódio, deixa eu lembrar o que eu fiz. Ah, deixa eu ver pelo mapa o que eu fiz, né? Ah, certo. Ah, eu tava pegando as máscaras, certo? Ah, certinho, ó. Eu já peguei três das quatro máscaras, hein? A última, a última tá naquele lugar lá da cobra. Então, vamo lá. Vamo, ê, vambora. Vambora, vambora, rapaz. Que pegando as quatro máscaras, já vou liberar aquela passagem lá, olha só. E vai ser muito bom, cara. Vambora. O bom que aqui, eu lembro que não tem mais zumbi porque eu matei e taquei fogo no corpo do cia da puta. Então, vamo pra cá. Aqui e ali. Então, nessa região não vai ter mais zumbis. Espero que não, hein? E tomar cuidado porque já tá na hora dos zumbis que correm. Então, toma muito cuidadinho com isso. E tomar cuidado com o susto também, né, pô? Opa, opa. Aqui, ó. Era aqui mesmo. Tomar cuidado. Tomar... Nesse vídeo vai ser eu tomar cuidado, pô. Que tem um zumbi logo aqui no caminho, hein? Eita! Cutscene! Oh, Richard! O que aconteceu? Você está machucado. Claro! Você tá machucado, pô. Nossa! Eita! Eita! Essa aqui, Hudson, foi bem diferente. Ele tava com a Rebecca, ó. A Big Snake. Nossa! Nossa, ele vai morrer? Richard, hold on! Brame-me um serum. Ah, se eu vou ter que voltar lá naquela porra de lugar, mano. Puta merda, cara. Eu vou ter que voltar lá pra aquela bosta de lugar, cara. Nossa! Eu achei que eu nunca mais ia ter que voltar pra lá. Mas não! Eu estava errado. Hum! Que delícia! É, ali mesmo, pô. Nossa, eu tô fudido! Eu tô fudido, cara! Puta que pariu, velho! Vou ter que voltar lá pra salvar o Richard. Albert Richard. Nossa, bem idiotão esse daí. Mas vamos lá. Ó, por cima, eu acho que eu consigo chegar mais rápido lá. Mais rápido e com menos problemas. Assim espero, né, cara? Porque, nossa, lá tem zumbi só pra caramba, cara. Só tem zumbi pra caramba. E já tá na hora de eu largar minha pistolinha e andar exclusivamente com a 12 na mão. Vamos lá. Ah, o caminho é por ali. Filho da puta Que desgracinha, rapaz Sai fora, bicho ruim Ô, cuzão Bicho desgraçado, cara Sim, ele sempre tá do outro lado Só quando ele vai me assustar Ele tem que tá do meu lado ali Ah Ah Ah, seu cuzão Uh Puta que pariu, rapaz Que susto E por que que esse zumbi virou? Que corre Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Puta merda, cara, tá difícil Pega o bagulho aqui pra ele Certo, serum Nossa, eu tô super cagado Ah, well used, bad Ah, sticky collar Dá pra eu pegar alguma coisa aqui? Seguinte Vamos subir Vamos voltar pelo caminho que eu fui E tem aquele lugar lá de fora que eu posso usar ervas Então vambora Vambora Sobe, 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 sobe As escadas da alegria Olha que vista bonita Vamos, não vamos por aqui não Vamos por aqui Isso, vamos por aqui Porque ali eu quero ir pela aquela porta O foda é que eu não matei o cachorro de fora Eu só matei um deles Então É, ele pode tá lá fora, né, cara? Vamos lá Usa aqui rapidinho Usa, usa Usa a ervinha Fuma Herbs Few uses Com certeza Certo, agora tô tratadinha Ui Eu não vou Eu não vou dar a volta por aqui por fora Porque ainda tem um cachorro vivo, cara Então eu prefiro Arriscar minha sorte aqui com esse bicho daqui Tomara que ele não esteja aqui, velho Bem aqui na porta Pra me pegar logo que eu sair Mas vamos ver, né, vamos ver Ele tá assim Filho da puta Filho da putinha Continue correndo Porque você não é um zumbi Então você consegue correr rápido Então bora lá pro Richard Vamos salvar o Richard Vamos salvar o Richard O Richard não vai morrer, não Vamos salvar ele, sim Vamos lá Ah, agora é pra cá Continua o caminho Ah, ali fora Tinha uma parte que eu não precisava ir Ah, eu peguei a chave já Então eu posso ir lá Só que aí que tá Eu não quero ir lá É, poder ir E querer ir São coisas totalmente diferentes, certo? Certo, é Mas eu acho que eu vou lá Puta, será que eu quero ir lá mesmo? Porque é um zumbi que corre E eu não tô com muita munição, não Vamos lá E aí, Richard? Com certeza Fica aí, Richard Aê, fica com o meu rádio Por que que eu não tenho um desse? Eu não sei por que que eu não tenho um desse Entende? Eu sou da equipe Richard, não morre não, amigão Oh, Richard Morre não, rapaz Oh, bichão Você tá bem, Richard? Nossa, você tá vesguinho, Richard Oh Oh, amigão Você tá ok? Os outros Os outros Ah Nossa, seu braço tá bem bagaçado, hein, Richard? Hein, Albert, Richard? Eu não vou não conseguir fazer essa piada, cara Me desculpe Vamos lá Pega a erva Erva da alegria Erva da alegria Vamos combinar essas ervas Pra fazer uma maconha mais forte Vambora Ah Hein Hein Vamos lá Vamos sair aqui Ah, cuidado que aqui tem zumbi, hein É, aqui tem a porta da cobra It's locked Shield Opa 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 Opa, amigão Cara, eu vou ter que matar esse filho da puta É Eu já vi que eu vou ter que matar esse filho da puta, cara Eu não vou conseguir não matar ele Tomar no rabo Cara, emblema de uma armor Onde que Eu não lembro onde que eu pego Ah Eu pego no Ah, eu vou ter que matar ele, cara Vem Vem pra mim Vem pra mim Opa Errei Ah, não 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 Não, desgraça Ô, bichão Ô, coisa ruim Cara, seguinte Eu tô em Ah, vai tomando Usa Usa as ervas da alegria Usa as ervas da alegria Esse zumbi não morreu, não Vai tomar tiro até cair no chão Ai Ah, não Sério 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 eu mesmo Mano, ele me deu duas mordidas Esse filho da puta Mano, sai fora Sai Morre Morreu 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 Sangrou Morreu Caralho Velho Eu quase morri aqui nessa parte Puta merda, hein Puta merda De verdade Caramba Mas aonde que eu vou pegar a última parte da chave, cara Será que é aqui? Ah, aqui tem pelo menos Magazine Tem aqui Mas eu preciso de vida, cara Que aqui eu lembro que vem zumbi Aí, ó Eu tenho que abrir aqui Certinho Agora eu venho aqui e Usa o isqueirinho Tchit Acho que aqui eu pego a É Aham Cara, eu tô com medo de entrar aqui Ai Era por isso mesmo que eu tava com medo de entrar aqui Que eu lembro que tinha você, ô Seu Barriga Seguinte Vai com a doze na mão Qualquer coisa Qualquer coisa estamos aí, né Isso vem pra cá Pronto Passa aqui rapidão Passa, 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 passa Perfeito Agora É Agora eu tenho que ir lá na sala de piano, cara Vem pra cá, zumbi Vem pra cá, zumbichão Prontinho Cara, eu acho que eu vou queimar esse zumbi aqui do caminho que eu matei Por quê? Porque, cara Ainda vou ter que ir na cobra, certo? Certinho Usar Perfeito Ai Eu peguei fogo Meu Deus Não faz isso Não faz isso, Dio Ô Dio Ô Diozinha Para de graça, Dio Você me mata do coração a qualquer hora, Dio Assim Assim meu coração inocente não vai aguentar muito tempo, não, pô Eita Nossa, que susto que eu tomei com a minha sombra, cara Que susto que eu tomei com a minha sombra, pô Caralho Agora eu tenho que ir lá no bagulho de nota musical E é isso aí que eu tenho que fazer agora Vamos pra baixo? É, vamos lá Vamos lá direto Porque eu não vou ter Eu não vou precisar fazer mais nada Então eu tenho que ir lá direto mesmo Vambora Já que eu to com a nota musical aqui Eu não preciso nem Nem pegar outra Porque eu já Eu deixei a outra lá Eu não peguei Então é só eu pegar lá direto E tamo Tamo numa boa situação Eita Não é aqui não Não é aqui não, hein É nessa porta aqui Vai sair Eu lembro que tinha cachorro lá fora, pô Vou abrir a porta Vou tomar no cu com os cachorros O bom que aqui é uma safe zone sempre Nunca Eu acho que nunca tem zumbi aqui nessa parte Seguinte Ahn Não, eu não vou pegar isso agora Pior que eu precisava pegar Vai, vamos lá Vamos por aqui Tomara que o primeiro zumbi esteja morto Eu matei ele Queimei Eu queimei o corpo dele Se eu não me engano É Eu queimei o corpo dele Aquela porta ali é zoada, hein Ela tá tentando Os bichos estão tentando entrar, cara Eu tenho que nunca Eu não posso nunca demorar muito nessa parte Senão os zumbis entram, hein Vamos lá Ahn Tomara que não esteja nenhum zumbi aqui, cara Puta, eu preciso me curar de novo lá naquela parte Ahn, certo Pega essa bosta É, eu vou lá agora Depois que eu pegar essa Essa coisa aqui Eu vou lá me curar Partitura de música, hein Vamos usar aqui Expensive looking piano Bora usar? Vamos tomar uma pausinha aqui E tocar a musiquinha, pô Ah, com certeza No meio do apocalipse zumbi Vamos parar pra tocar um pianinho Olha só que música bonita E a Jill é talentosa O Chris não conseguiu tocar não, pô Teve que pedir a ajuda da Rebecca Aí, ó Perfeito Agora eu preciso pegar lá o emblema Porque eu não tinha espaço pra fazer isso antes Vamos lá Vamos rápido Porque aquela porta pode abrir a qualquer momento Jogar zumbi na minha cara E não vai ser uma coisa muito agradável De se experimentar Isso A porta não tá batendo Isso, boa Vamos rapidão Porque aquele corredor Eu não quero nunca mais entrar naquela bosta Sinceramente Eu não quero entrar naquele corredor Pega essa bosta Ah, Shazam Cara, o bom É que eu tô indo muito mais rápido Porque eu já sei o que fazer, cara Porque querendo ou não São mais ou menos as mesmas A mesma Cronologia que eu sigo com o Chris Então vencer com a Jill Não é tão Tão um desafio Depois que você já venceu com o Chris, né Você já perdeu o seu tempo no jogo do Chris Pra descobrir os segredos Então vamos lá Tanto é que eu tô indo muito mais rápido mesmo De verdade com a Jill Gold emblem Agora eu vou ficar presinho Agora abre de sésamo Tinha alguma coisa aqui Eu lembro que tinha algum documento Aqui também Aqui, ó Aqui no chão Brilhando Certo Diário Blá, blá, blá Blá, 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 blá Vambora Nossa, esse lugar é muito sinistro, cara Pelo menos com o Chris Aqui você tinha a Rebeca E... E não ficava tão sinistro assim, cara Ah, a Rebeca tá aqui Não vai acontecer nada Tá bom Vamos lá Vamos Vamos descobrir aquele Aquele Enigma lá do Zorro E vamos Descobri não Porque eu já sei, né, pô Vamos lá E coloca essa porcaria aqui Tchadararam Certinho Vambora É um na cabeça E outro no corpo É A espada grande na cabeça E a espada pequena no corpo Vambora Certo The Destiny will open Try it Certo A grande Left Tem que ser no corpo, hein A left Certo Small Large No Left Certo Nope É isso daí mesmo Certinho, rapaz Tchim 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 Vambora Dá Dá coisa que você ia me dar aqui É o Ah, Mansion Key Ah, é o da Armor Certo Examinar É o da Armor O foda é que eu não usei todos os Eu não usei tudo Tudo essa chave ainda, cara Então Eu ainda não fui em todos os lugares Por isso que eu não joguei essa chave fora E ela tá ocupando espaço, pô Infelizmente ela tá ocupando espaço, pô Tá inconveniente na minha mão Seguinte Vamos nos curar ali primeiro? Vamos É Tem pelo menos mais um uso de erva ali E eu vou Eu vou Contra a minha regra de não entrar naquela porta que tá o cachorro Porque eu acho que esse caminho é mais rápido pra eu me curar E O cachorro pode nem tá aí, hein, cara Ó Tem uma possibilidade de ele ter vazado Esse barulho é de cachorro? Não Não, não é barulho de cachorro não Corre 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 É Vespinha Vespinha Uh, consegui Consegui Ervas Use them Com certeza Treat all your wounds Seguinte Tem uma porta trancada ali Eu vou abrir ela Porque eu não lembro se dá pra eu abrir ela agora Se der pra eu abrir ela agora Eu já faço enigma do 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 tigre Certo? Quer ver? Ó, a porta é logo ali na frente Vamos rápido Pra cá Pra cá Corre Corre, corre Mulher Maravilha Ah, eu nunca mais preciso entrar nesse lugar Certo It's locked Emblem of my helmet Não, não vai rolar fazer isso não Então Deixa eu ver É, vamos Vamos lá pra cobra Ai Vamos lá pra cobra E depois já enfrentar o Zé Barnabé lá O foda é que eu não tenho muita munição de 12 Cara É, e matar o Zé Barnabé lá Com Com tiro de pistola Não vai ser muito agradável não Mas vambora Ahn Pra cá Certinho A última máscara, hein Hum, 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 hum O foda é que eu vou ter que passar pela merda do cemitério de novo Cara Ih, se eu não me engano tem dois zumbis ativos lá Então vambora Vamos lá, Richard Albert e Richard Ahn É pra cá mesmo Eu, eu, é Eu acho que eu vou tentar abrir logo Todas as portas Pra jogar fora essas chaves, cara Porque não é legal ficar levando elas comigo não Eita Deixa eu ver Eu tenho munição Não, não precisa lutar com a cobra É só pegar a máscara e vazar A cobra é mais pra frente, só Será que eu posso matar a cobra agora? Ia, talvez, seria uma boa E aí, Richard Beleza? Você tá bem, rapaz? Vou nem falar com você Que Você tá aí Agonizando no chão Em um lugar meio inconveniente Pra ficar, né, cara? Vamos lá Aqui Abra a porta Nossa Era só pra Abrir essa porta Literalmente, pô Que eu Que eu peguei essa porgaria Mas vambora Vambora Cobra Certo Certo Vamos lá Cuidado com ela, hein Cuidado com ela, Jill Ela não parece ser muito Gente boa, não Ah Ai, uma cobra Ela vai me comer Eita, Richard Eita, Richard Richard Meu Deus Meu Deus Sai A máscara A máscara Pega a máscara Mano, seguinte Eu vou tentar matar ela agora Não vou não Não vou não Vou não Quero não Sai fora, Richard Richard Corre, Richard Fica aí não, pô Fica aí não, pô Se ele sair comigo Tudo bem Não Ai Meu Deus Do céu O Richard rodou 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 Puta que pariu Eu tô envenenada Ah, não Não, o Richard acabou de morrer E você tá preocupada com você mesmo, né Ah, vou ter que voltar pra aquela porra de novo Tomar no cu É, antes de ir pro Zé Barnabé Eu vou Vou lá Voltar lá Vou lá Bonitinho Eita Eita, amigão Eu tô Puta que pariu É Desgraça Eita Melhor tiro de todos os tempos, rapaz E eu acho que esse não volta mais não, hein Eu tenho uma Uma pequena impressão Que não irei ver esse zumbi de novo, hein Ah, pra cá Nossa, cara Eu tô envenenadinho, rapaz Bora Eu vou lá pegar o O bagulho E vou E vou direto pro Zé Barnabé, rapaz Ai, eu tô envenenada Ai, meu Deus Vambora Pra cá é o caminho mais rápido? Pior que é Pior que é? Não Não Pelo menos não é o caminho mais seguro É, aqui não é o caminho mais seguro, não Eu vou por fora ali Porque aí eu já desço lá, rapidão Pego Pego O bagulho É, vamos 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 dar uma voltinha, assim Cara, e o bagulho da chave Depois da chave Eu pego o bagulho Nossa, já tô perto de saída Desse lugar Maldito, pô Certinho Vambora Será que eu posso me curar com a erva? É Ia ser legal, cara Antes de enfrentar o Zé Barnabé Ia ser legal me curar, pô Ah You can't treat your wounds anymore Puta, que bosta Que bosta Vamos lá Eu vou pegar toda a minha munição Que não é muita Convenhamos que não é muita Eu ainda tô envenenado? Tô Cara, eu não posso demorar muito não, cara Senão eu vou ficar em danger aqui Ah, desce, desce, desce As escadas da alegria Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah Dead for seven hours Several hours Isso que é foda, véi Porque ainda tem zumbi aqui nesse Nesse lugar que eu tô Isso Usa, usa Ah, pios Certo Se trata aí, rapazinho Rapazinha Se trata aí, mulherzinha Tá, tô em danger ainda Tô em caution Eu vou Como eu tô ver Amarelinha ainda Eu só vou usar essa ervinha aqui, ó Pronto Vamos ver o que eu posso pegar Isso daqui eu não vou usar mais Provavelmente Ahn Eu tenho Puta, não tenho munição, cara Isso que é o pior Pega tudo isso Ahn Pega isso daqui Deixa o isqueiro aqui também E leva Leva um pouquinho de erva Por favor Puta, cara Eu não sei se isso é o suficiente Pra matar o bichão lá, cara Eu tô meio apreensivo Eu tô meio apreensivo, cara Eu tô É, rapaz Agora vamos pro Zé Barnabé, rapaz Vamos lá Que eu já peguei todas as máscaras Estou pronto Estou pronto Estou pronto Vamos lá Olha só Vamos dar a volta por aqui Cara, o foda É que eu não sei se É porque eu tô na segunda vez Jogando Essas coisas Mas a munição Tá muito mais contadinha, cara Isso tá sendo um problema Pra mim, pô É Eu tô usando bem menos munição Do que eu usei Na campanha do Chris E tá faltando munição, pô Principalmente de 12 No Chris Depois de um De um certo tempo Eu só usava 12 Eu não usei mais pistola Mas aqui, tipo Eu tô tendo que usar pistola Porque não tá Dropando munição de 12, não, cara Vambora Vambora que eu Nossa, eu tenho que economizar Munição ao máximo agora Para o Zé Barnabé, rapaz E esse eu vou ter que matar ele mesmo, hein Tomara que não tenha Os zumbis mais aqui no cemitério Por favor Sem zumbi Sem zumbi Sem zumbi Sem zumbi? Sério? Obrigado, jogo Munição de 12 Eu não tenho espaço Mas eu posso pegar espaço Vamos lá É, desce aqui primeiro Vamos colocar uma das máscaras Eu volto pra pegar munição de 12 Aí eu vou Aí eu vou lutar com o Zé Barnabé, rapaz Eu acho que eu vou usar Toda munição de pistola primeiro Ah, usa Não é essa Não é essa Eu tô com preguiça de ver Qual que é a certa Vambora Ah, olha o Zé Barnabé ali The mask fits perfectly Vamos pegar munição de 12 Tô um pouco tenso Quanto à luta do Zé Barnabé, rapaz Ah Bora Certinho E por que que os zumbis daqui desapareceram? Não faço ideia Shotgun shells Perfeito Cara, eu tenho que É, eu deixei chave lá do outro lado Cara, então eu tenho que ir lá pegar as chaves depois Porque ainda tem lugar que eu Que eu não usei a chave E eu acho que é o lugar ali do lado da mansão Ah, vamos lá Matar o Zé Barnabé logo Sem o nariz e sem a boca É essa daqui Perfeito Eita Nossa, que visão legal, cara Ver um caixão cheio de sangue Escorrendo assim Mask fits perfectly Esse daqui é o sem o nariz Sem o nariz é esse daqui Opa Certo Não tá certinho Aqui Sem nariz Será que é essa? Não é essa, pô Ô, louco Por que que eu não tô conseguindo colocar? Sem a boca é esse daqui, ó Merda É, sem a boca, pô É essa daqui Tchararã Ai, merda aiada Ai, merda aiada Puta, cara Não é uma coisa legal de se fazer Abriu o ca... Merda Caceta Ah, vamos lá Papararã Eita, rapaz Eita, eita, eita Vamos lá Ah, e agora é eu que vou ter que abrir essa bosta, né Opa Tá só Zé Barnabé com o pezão Tudo, tudo inchado De beber cachaça, né Ó Ó, barbona Ih Ah 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 Certinho Dá um, dá um hit Isso Sai embora, Zé Barnabé Cusão 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 sem freio Nossa Caralho Cuidado Ô, Zé Barnabé Cusão Mano, ele me agarrou Ele me agarrou Sai, 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 Zé Barnabé Ô, cusão Ô, Zé Zé Por cento Ih, nossa Ele levantou de um jeito muito sinistro, cara Muito sinistro de verdade, pô Ah Mano Caralho, véi Tá difícil Ele tem que dar o... Ele tem que dar o hit Não, esse daí não é o hit Vem dar o hit, Zé Barnabé Ai, ele me acertou Meu Deus Mano, equipa 12 E... Mano, manda esses Zé Barnabé pro inferno logo, ó Ai Isso morreu Cusão 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 Filho da puta, cara Nossa Que Zé Barnabé desgraçado O bom que ele só deu uma raspadinha em mim Então, nossa Vê aqui o que tem no caixão aqui Um monte de bosta E quem foi o cagão? Nossa, que luta chata, hein Com esse Zé Barnabé, pô Ah Olha só Esse é emblema já, cara Stone and Metal Object Certinho, rapaz Bora aqui O foda É que eu lembro que tinha o Indy e o Stone Crest Eu não lembro onde eles estão Ah, olha só que coisa boa Porque eu só peguei um deles Então, fazer o seguinte Eu vou voltar lá E vou Vou dar uma procurada, cara Vou dar uma procurada, pô Porque eu lembro que se você pegar os dois Você consegue uma Magnum E uma Magnum não é uma coisa que dá pra falar Ah, é só uma Magnum Não, cara, a Magnum é uma das armas mais fortes Nesse jogo Então eu vou voltar lá pra safe room E vou salvar, pô Porque já tá dando Já tá dando tempo do episódio E, cara, eu tive Bastante progresso Nossa, isso que é mais foda, cara Eu matei o Richard É, cara, eu podia ter lutado Mas eu escolhi correr E ele morreu Morreu pra cobra Provavelmente eu vou ter que lutar com ela de novo Naquela mesma biblioteca Mas vambora Ah, vamos aproveitar Que ainda não tem aqueles bichões Aqueles sapões aqui E vamos salvar o progresso Então vamos lá Certinho Vamos lá Pegar o Ink Ribbon Cadê o Ink Ribbon Eu não tenho o Ink Ribbon Eu não tenho o Ink Ribbon Que delícia Mas bem Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa um like Comente E se inscreva no canal Para mais vídeos todos os dias Eu te vejo amanhã Tchau Woohoo Woohoo